Vamos a Brasília, Cláudio Dantas com a gente. Dantas, seja bem-vindo, ótima noite a você. Eu acho que há dois elementos importantes pra gente tratar na abertura do programa. Claro, esse tratamento, essa maneira cortês com que a juíza se dirige ao custodiado, mas também o próprio instrumento da audiência de custódia, né? Queria te ouvir, bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa audiência que nos acompanha aqui nesta sexta-feira, segunda do ano. Teremos 52 sextas-feiras este ano de 24, viu, Daniel? Só pra sua informação, informação relevante pra gente fechar a semana aqui. Olha, é uma maravilha, né? Realmente, nem ele acreditou. Quando ele recebe o café e o paletó, ele até se ajeita na cadeira. Realmente, o Luan se deu bem. Não faz o menor sentido esse tipo de tratamento. Uma coisa é você tratar dentro, de forma protocolar, né? De forma protocolar qualquer preso que precise passar pela audiência de custódia, mas não me consta que esse tipo de tratamento carinhoso, gentil, precise ser adotado. Até porque não faz o menor sentido, né? Nós estamos diante de um meliante. Então, isso é o sintoma de um problema grave que hoje contamina o judiciário. Nós estamos falando disso há pelo menos duas semanas. Esta semana, esta questão, ela foi recorrente. Então, são recorrentes os casos, né? É recorrente a impunidade. É recorrente essa percepção, né? De que o criminoso precisa ser cuidado. Nós temos num dia um sargento tomando dois tiros na cabeça porque não atirou no... Não quis puxar a arma para pegar, né? Para imobilizar ou para atirar no meliante que fugia. Esse criminoso tirou a arma e o matou. E ele deixou um filhinho de poucos meses, né? Órfão. Então, assim, é preciso mudar isso. É preciso acabar com essa história. É preciso que o CNJ, que tem essa prerrogativa, né? De estabelecer padrões e regras para o judiciário do Brasil inteiro, discuta seriamente essa questão. Né? Discuta seriamente essa questão. Eu não vi, inclusive, nenhuma manifestação do CNJ. Me parece que eles entenderam que é normal, que é tudo bem, que, na verdade, esse é o tratamento que precisa ser dado. Então, que se manifestem também e avisem a sociedade. Olha, é assim que a gente quer que vocês tratem os nossos criminosos. Porque, assim, não faz o menor sentido isso. É bom lembrar sempre que quem paga o judiciário, quem banca o judiciário, é o cidadão. É o pagador de impostos. Aquele que cumpre a lei. E que quer ver o criminoso afastado do convívio social. Que quer ver o criminoso pagando pelos seus crimes. Que quer ver a lei aplicada. E isso aí não me parece que seja a lei aplicada.